Música Opa galera, bom dia, Cássio Vitti na rádio Sejam todos muito bem-vindos a mais um Caçador de Ofertas Amazon O nosso programa diário, mas de segunda a sexta, porque ninguém é de ferro, às 11h30 da manhã Você que está conhecendo o canal através desse vídeo aqui, sinta-se à vontade, sinta-se em casa Vem com a gente aqui, curtir as ofertas que eu pesquei lá na Amazon para vocês, tá bom? Eu quero te dizer que o seguinte, esse canal aqui não é só esse tipo de programa, tá bom? Depois que terminar esse vídeo, dá uma olhadinha nas nossas playlists Eu tenho vários vídeos com resenhas sobre HQs, sobre filmes, mostro peças da minha coleção Entrevistas com vários artistas, dá uma analisada aí E já quero te fazer um pedido Já vamos combinar uma coisa, deixa o seu like agora Acompanhe o vídeo até o finalzinho Se chegar lá na frente, você julgar que o meu trabalho aqui não vale a pena E não curtir o vídeo, você tira o like, tá bom? Então, galera, hoje é o primeiro dia pós Amazon Prime Day Então, as ofertas não estão tão boas Mas, ainda consegui separar algumas coisas aqui bem interessantes para vocês E a primeira é essa aqui, ó O Omibus do Homem-Aranha por David Michelin e Todd McFarlane Esse Omibus aqui está incrível, galera Incrível Eu já fiz uma resenha aqui no canal Eu estou estranhando porque aqui no site da Amazon Ele está como pré-venda Mas ele já está sendo vendido lá no site da Panini Eu não sei por quanto que está saindo lá na Panini, tá bom? Eu sei que a minha edição eu peguei na Panini E não tive esse desconto aqui Eu paguei os R$ 299,90 Paguei não, estou pagando porque eu comprei parcelado Então, o preço que eu paguei R$ 299,90 E aqui na Amazon Eles estão em pré-venda Já lá para o comecinho de julho Primeiro de julho, daqui a pouquinho Com 20% de desconto, galera Então, assim, se você tem condições Tem vontade de conhecer esse material aqui Que é excelente É uma grande oportunidade E com esses 20% de desconto, galera Olha só O preço cai para R$ 239,90 É muito salgado ainda É um preço, assim, fora da nossa realidade Aqui do mercado brasileiro Para a maioria das pessoas, né? Mas, se você tem condições E tem vontade de ter esse material Eu acho que, assim, é uma grande oportunidade Tá bom? No finalzinho desse vídeo Eu vou deixar um link Para você assistir O unboxing e o overview Que eu fiz dessa edição Para você tomar uma decisão mais com calma Tranquilidade, tá bom? Porque, assim, é uma peça muito cara Mas vale bastante a pena, hein? Tá bom? Vamos lá Vamos para o próximo O dia mais claro Edição capa dura Um mega evento aí Da DC Que está com 30% de desconto, galera Preço original de capa R$ 193,00 Saindo por R$ 135,10 A edição tem 668 páginas, galera Olha isso É praticamente um ônibus, né? Pelo número de páginas, né? É lógico que o conceito é diferente Mas, assim, pelo número de páginas É uma edição muito, muito parruda mesmo Vamos dar uma olhada aqui, ó Na classificação 4.7 de 5 82% dos leitores Classificando com 5 estrelas Dá uma olhada aqui na capa Um pouco maior, olha só Capa muito bonita, né? E a última capa Também bem bacana Vamos lá Para a terceira dica do dia Marvel Saga O Espetacular Homem-Aranha Volume 10 O outro A segunda parte Esse aqui está com 20% de desconto Galera Preço original de capa R$ 59,90 Saindo aí por R$ 47,90 Olha só Que bacana a edição Com 184 páginas Vamos dar uma olhadinha na classificação 4.3 de 5 Também uma classificação boa Mas só tem três classificações Pouca gente classificando aí E vamos dar uma olhadinha na capa ampliada Olha só Bem bacana Eu não conheço essa fase do Aranha Eu não cheguei a ler Porque eu confesso que a partir de 2002, 2003 Quando começou a ser publicado pela Panini as mensais Eu parei de acompanhar os arcos mensais E só tenho comprado os encadernados mesmo Mas já identifico aqui Que tem arte do Deodato O brasileiro aí fera demais Mike Deodato Então é uma dica bem bacana Quero lembrar todo mundo Eu sempre deixo aqui ó Na descrição do vídeo Eu deixo um link geral do canal Onde você pode entrar, navegar Fazer a sua pesquisa Buscar o item que você quiser Desde um chiclete até um Playstation 5 Compra pelo nosso link aqui Que você ajuda muito Ajuda muito mesmo o canal Tá bom? E deixo também os links específicos De cada uma das ofertas Que eu estou mostrando Pra facilitar a vida de vocês aí Então se você se interessar Por essa edição aqui do Homem-Aranha Vai ter o link lá embaixo Escrito link Homem-Aranha É só clicar Que você cai Na oferta Tá bom? Lembrando Sempre dá aquela conferida No preço Porque como são promoções Da Amazon Pode haver alguma alteração aí Esse vídeo é gravado Então pode ser que tenha Acontecido alguma alteração aí Na promoção E isso depende da Amazon Então dá aquela conferida No preço Porque a gente não quer Que ninguém Acabe comprando aí Uma coisa E pagar mais Do que tinha Se planejado Tá bom? Vamos lá Vamos pra próxima Luz que fenece Capa dura Publicação da editora Pipoque Nankin Eu tenho muita vontade De pegar essa edição aqui Mas eu sempre fico Relutando Relutando Hoje Está com 30% de desconto Preço original de capa R$69,90 Saindo por R$49,90 Vamos dar uma olhadinha 124 páginas Vamos ver a classificação Pipoque Nankin Normalmente São produtos assim De extrema qualidade São 4.5 de 5 68% dos leitores Classificando aí Com 5 estrelas Vamos dar uma olhadinha Nas imagens Pipoque Nankin Dá um show De imagens Eles publicam Várias imagens Olha só É arte pintada Parece aquarelada Muito bacana Olha só Que páginas lindas Tá aí 30% de desconto É uma oportunidade Bacana também O próximo Que eu trago aqui Olha só Capitão Cueca E a grande E desagradável Batalha do Menino Bionico Meleca Seca Em cores A noite Das repugnantes Melecas De nariz Olha só Que bacana Que bacana E esse aqui É o desconto Maior Que eu consegui Hoje 40% De desconto Preço original De capa 42,90 Caindo aí Para 25,53 Bem bacana Editado aí Pela Companhia Das letrinhas Olha A publicação Tem 184 páginas Galera Vamos ver Aqui a classificação Olha isso 4,9 De 5 92% Dos leitores Classificando aí Com pontuação Máxima Olha Que eu não esperava Que tivesse Essa classificação Vamos dar uma olhada Aqui Olha só Que legal Bem bacana Olha isso Que sensacional Que sensacional É um livro Ilustrado Bem bacana Bem bacana Mesmo E a última De hoje Olha Eu fiquei muito Contente Quando eu vi Isso aqui Cara Essa HQ Lâmina azulada É Fantástica Fantástica Uma das melhores Coisas Que eu li No ano Passado Aqui no canal Eu até Conversei com O Rafael Dantas Que é o ilustrador Dessa edição A gente tem Uma entrevista Gravada Com ele Na playlist Do programa Papo Sobre HQ Se você tiver Curiosidade Procura lá A entrevista Com o Rafael Dantas E essa HQ É muito bacana Muito bacana Mesmo O desconto Está pequenininho 16% Mas o preço Também não É caro Olha só De R$29 Saindo por R$24,33 É uma publicação Da Script Com 92 páginas Que edição Bacana Cara Que edição gostosa De ler 4.5 De 5 Olha só E ó 50% Só dos leitores Classificaram Com 50 Mas os outros 50 Com 4 Estrelas Né Só teve aí 4 classificações Infelizmente A HQ Nacional Tem muito Pouca É Como é que Eu posso dizer É Atinge Muito pouca Gente Galera E assim É uma HQ Fantástica Fantástica Eu adorei Mesmo Olha só Que bacana A arte do Rafael Assim é Muito boa Muito boa Mesmo Essa aqui É recomendadíssima É dica do coração Vamos dizer assim Tá bom Bom galera Bom galera Essas aí foram As dicas De hoje Quero só Lembrar vocês Que ainda hoje Quarta-feira 7 da noite A gente tem um encontro Um vídeo Onde eu faço Um unboxing E o overview De um film Filmaço Num pacote Assim Fantástico Que eu recebi Lá Da Obras Primas Recebi Assim Comprei Né Das Obras Primas Que é O filme Em Blu-ray O Homem de Palha Um filmasso De horror Na minha opinião Acho que O melhor filme De horror Britânico Dos últimos 60 anos Assim Um filmasso Filmasso mesmo Com Christopher Lee Esse programa Tá muito bacana Imperdível Nos vemos As 7 da noite Tá bom Você aí Que lá no comecinho Eu tinha te pedido Pra deixar um like E acompanhar o vídeo Até agora Poxa Se você ficou Até esse momento No vídeo Muito obrigado Muito obrigado Mesmo E eu quero aproveitar Então Te pedir mais um Voto de confiança Se inscreve no canal Toca no sininho E dá uma navegada Pelas playlists Do canal Eu tenho certeza Que algum Dos nossos programas Você vai curtir Tá bom Valeu galera Muito obrigado A todos E nos vemos No nosso Próximo vídeo Inscreva-se no canal Através Desse botão Aqui em cima E assista também Esses vídeos aqui Mais antigos Ajuda a gente Deixa um like Lá também E até O nosso Próximo vídeo Próximo vídeo